Ae, o famoso Taurão, to logo roxando os bichos aqui, eu preciso ir lá no André, pra comprar o meu item da Run, vai ser o BattleX, o BattleX é bom, eu gosto do BattleX, vai melhor, não sei se é melhor, vamos lá, foda-se, foi nada, mas eu rolei, oop, não, eee, victory achieved,